Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates. E vamos, hoje, dia de sábado, fazer uma discussão cultural. Dessa vez não vamos convidar um artista, quer dizer, vamos convidar um artista, mas dessa vez não vamos convidar um músico. E vou convidar uma pessoa que está na área do teatro, a Karen. Para compartilhar um pouco, para ver o que ela está fazendo nesse período de quarentena, qual que é a importância do teatro nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Então, deixo para a Karen se apresentar. Bom, meu nome é Karen Ruaro, eu sou atriz, diretora, e hoje também sou coordenadora artística do Teatro da Rua Elisa, um espaço de teatro independente que está aqui em São José já há nove anos. Perfeito. Karen, nós estamos vivendo num momento bastante conturbado, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista econômico, econômico, do ponto de vista também sanitário também. Que importância que o teatro, ao seu ver, ganha nesse momento tão difícil? Bom, eu acho que nesse momento de pandemia ficou ainda mais aparente a importância das artes em geral para a condição do bem-estar humano. Não se trata só de entretenimento, mas se trata de uma ferramenta de linguagens que estão a serviço do bem-estar emocional, psicológico e de toda a esfera subjetiva do indivíduo. Então, muitas pessoas que falavam, né? Olha, eu preciso de advogado, eu preciso de médico, mas eu nunca precisei de um artista. E hoje a gente vê que são essas pessoas que estão em suas casas lendo livros, escritos por escritores, assistindo filmes onde os artistas estão trabalhando, ouvindo música feita por artistas músicos. Então, a arte nunca foi tão necessária e tão utilizada quanto nos dias atuais, no caso da pandemia. De forma geral, aqui no Brasil, a gente tem, por uma série de questões de lacunas da educação e até mesmo culturais, a gente tem um falso entendimento de que a arte é um supérfluo, né? É algo apenas dirigida ao entretenimento. Mas, em toda a história da civilização, foi através da arte que se deram as grandes transformações. Todo movimento vanguardista, ele começa a aplicar seus conceitos, suas teorias, nas artes. Sim. Você falou dessa questão da educação, ou, Karen, eu queria, então, entrar nesse assunto, né? Primeiramente, a que se deve, né, a educação nossa não ignorar esse aspecto, a enxergar que a arte é algo, né, apenas de mercado lógico? Bom, eu entendo que hoje a educação, ela é vista como uma das tantas ferramentas de controle. E acho que muito da metodologia tradicional, ela vem reforçando esse espaço, né? A gente tem nas escolas tradicionais e também em grande parte das escolas públicas e algumas particulares, ainda, a ideia de que decorar certas matérias é a base da educação. Quando estudos recentes demonstram que o que a gente precisa, na verdade, fomentar no indivíduo é a reflexão. Ou seja, nós temos disponível hoje pelo Google ou outros sites mais confiáveis de informação, qualquer informação que você quiser. Qualquer uma. O que vai diferenciar a pessoa é o como ela reflete sobre essas informações. Quais conexões ela é capaz de fazer. Mas eu vejo que a educação de forma geral no Brasil, ela não caminha nesse sentido. Porque quanto mais reflexivo, quanto mais reflexiva a comunidade, mais difícil será dela ser manipulada. Então, não existe um interesse político de fazer essa grande revolução. de forma substancial transformar essa comunidade, transformar esses cidadãos em cidadãos pensantes, em cidadãos reflexivos e capazes de perceber e exigir os seus direitos. A arte ela é vista hoje, principalmente no governo que nós estamos enfrentando, como revolucionária. só que como são tratados os revolucionários? Os revolucionários são tratados com máxima violência nesse governo. É um governo que está fazendo de tudo para tirar todos os meios de fomento das artes, da educação e de qualquer outro viés que venha a trazer ideias de contraponho aquilo que está sendo estabelecido. Então, a meu ver, existe muito claramente, isso não é não é à toa, sabe? Não é por acaso. Isso foi estudado. Isso que está acontecendo hoje foi estudado, foi pensado, foi planejado para que as pessoas tenham raiva dos artistas, para que as pessoas achem que os artistas são vagabundos, são drogados, fazem parte de uma escória indesejada da sociedade. E o que a gente sabe e o que a gente vê e o que a gente vive é exatamente o contrário. Os artistas são cidadãos como eu, como você, como qualquer pessoa que a gente encontra pela rua, com suas famílias, com suas despesas, com seu trabalho, enfim. sim. Eu queria, então, entrar nessa questão, esse aspecto do governo e a arte, principalmente o atual governo. Pouco antes da pandemia ser decretada no Brasil, se assim pode se dizer, a gente teve alguns casos envolvendo a Secretaria da Cultura, o Ministério da Cultura, principalmente com alusões que remetem ao período nazista, nazifascismo, na forma de enxergar, no aspecto artístico. Eu queria que você comentasse um pouco esse episódio. Você está falando antes de assumir a Regina Duarte? Acho que depois da Regina Duarte. Quando a gente teve um episódio que um diretor de São Paulo, me fugiu o nome agora, o Roberto Alvim estava como, acho que não chega a ser ministro, porque acho que o ministério já tinha sido dissolvido, ele era um secretário especial e ele fez um pronunciamento muito infeliz, trazendo, fazendo uma paródia de mau gosto ou tentando trazer semelhanças com um dos discursos do Hitler. Então, é algo assim que pegou todo mundo, a gente não sabe nem o que dizer, né? Porque hoje o que foi feito contra o povo judeu durante esse período nazista é algo abominável e condenado pelo mundo inteiro, não tem ninguém que fale que foi uma boa coisa, né? Ou que não tem ninguém que se espelhe nesse período da história. E o Alvim fez essa misancene, eu digo misancene porque foi algo muito pensado, foi uma cena mesmo que ele fez, ele pegou inclusive trechos do discurso e repetiu na fala dele. Eu gostaria que fosse um engano, né? E que ele tivesse feito isso por conta própria, mas na verdade o que ficou bem claro hoje pela conduta do governo é que ele estava sim com o aval do governo e que ele estava apenas demonstrando, trazendo ao público um pensamento que representa esse governo fascista que nós estamos enfrentando. É lamentável. Sim. você falou da questão do ataque desse governo contra a produção artística, além do aspecto ideológico da qual você coloca, queria que você falasse um pouco do aspecto dos ataques à produção cultural, do ponto de vista econômico, nos cortes que o governo faz na parte da cultura. Bom, na verdade são vários são várias questões envolvidas aí, né? Os ataques eles já começaram há muito tempo antes até desse governo atual e sempre colocando em questão a idoneidade do artista e também a necessidade do fazer artístico, né? O porquê se investir em arte. Durante muito tempo, eu acho que até agora esse assunto está em pauta, a gente viu um ataque contra a Lei Rouanet, por exemplo, muito se falou da Lei Rouanet, mas as pessoas não têm conhecimento de como funciona, por exemplo, uma prestação de contas da Lei Rouanet e que ela é muito, muito exigente. Ah, mas foram financiados shows milionários? Foram, foram financiados shows milionários, né? Quando você pensa num show de circulação em nível nacional, num país com o tamanho do nosso, você imagina o tamanho do gasto pra você levar uma equipe de som, né? Pra um palco gigante, equipamentos, muitos equipamentos. então, as pessoas falam, mas sem ter uma noção de quanto custa um espetáculo teatral ou um espetáculo musical de grande porte, né? Eu tô falando aqui, mas a produção da qual eu faço parte é completamente diferente, né? Eu venho de uma produção de teatro de grupo, de um movimento de teatro de grupo, onde a gente trabalha pensando na comunidade, com espetáculos pequenos, com espaços teatrais pequenos, por exemplo, o teatro do qual eu faço parte aqui no Jardim São Dimas é um espaço de 50 lugares, né? Eu, por exemplo, nunca acessei a Lei Rouanet, mas, enfim, muito se falou em torno em torno disso, né? E aí vieram os cortes, tanto que a gente tá com pouquíssimos prêmios lançados pelo governo federal. Aqui no estado de São Paulo, nós ainda temos algum investimento feito pelo governo estadual, através do PROAC, mas, em nível federal, foram extintos os prêmios, né? Extinguíram também o investimento feito aos pontos de cultura, então, são ações articuladas para fragilizar realmente a área cultural. E a gente entende que depois da pandemia, essa situação se agravou ainda mais, porque nós fomos um dos primeiros setores a serem prejudicados, né? Durante a pandemia. economia. Mas, enfim, a luta está sendo grande aí para fazer frente a esses cortes e essas ações. E o que está sendo feito, né? Por parte do grupo de teatro, eu acho que seria importante a gente colocar. Bom, na verdade, existem várias articulações, cada estado tem a sua articulação, existem algumas articulações também em nível federal. Aqui, no interior de São Paulo, a gente tem um grupo de discussão e também de ação chamado FIGSP, que junta grupos culturais do interior de São Paulo e também do litoral. Através dessas junção de grupos e pessoas interessados, existem muitas reuniões, existe todo um trabalho feito dentro da Câmara para tentar pautar algumas questões que são muito pertinentes para esse momento, muitas lutas, né? Teve um movimento federal aí também pela lei Aldir Blanc que saiu no final do ano passado, se não me engano, no final do ano passado as prefeituras já começaram a receber a verba e isso deu uma possibilidade de sobrevivência, né? Curta ainda, porque nós estamos não sabemos ainda quanto vai durar essa pandemia, então essa foi uma ação pontual, mas que foi uma conquista de um movimento dos artistas coordenado em nível federal, né? Não sei se você sabe da lei Aldir Blanc, mas ela trouxe uma, ela estava prevendo injetar três bilhões de reais de forma emergencial para a questão dos artistas, Para a sobrevivência dos artistas e infelizmente por conta da dificuldade das prefeituras em gerirem essa verba e também montarem os editais e tal a tempo, apenas metade desse dinheiro foi realmente chegou até a produção artística, né? Mas já foi algo que deu um certo respiro. Agora, existem outras articulações para que haja uma segunda edição da Lei Aldir Blanc para que os artistas continuem aí essa caminhada pelo menos até o final do ano. A gente imagina que a gente só vai conseguir abrir mesmo os teatros em janeiro, fevereiro do ano que vem. Isso com o processo de vacinação se adiantar, né? É. Isso se a gente seguir aí o calendário pelo menos do estado. eu sei que o nosso calendário aqui do do estado de São Paulo ele está um pouco mais avançado que dos outros estados, né? Mas a gente também não tem nenhuma garantia de que haverá uma de que esse calendário realmente será levado a ferro e fogo aí. Vamos ver. Sim, e em relação a questão da produção cultural, né? O que que é? O que que tá sendo feito, né? no teatro? Bom, nos primeiros meses, acho que todos ficaram um pouco desorientados, né? Sem saber o que fazer e o como fazer. Era realmente algo muito desafiador que se apresentava pra nós. mais acho que o brasileiro de uma forma geral sem querer ser romântica sem romantizar tudo isso que tá acontecendo mas o brasileiro é muito criativo, né? Isso é uma coisa uma coisa boa. Então o aproveitamento das ferramentas digitais ele tá sendo bastante intenso nesse momento. muitas obras teatrais foram filmadas enquanto obra mesmo, enquanto teatro e estão sendo transmitidas outras outras obras estão sendo experimentadas em plataformas como essa que eu tô aqui conversando com você pelo Zoom e ainda tá surgindo uma terceira via aí que é uma mistura entre ferramenta digital entre o audiovisual o cinema e o ao vivo a gente tem experiências onde pelo Zoom os atores contrassenam conversam com o público e daqui a pouco já é inserido um trecho de algum vídeo alguma coisa enfim as pessoas estão se virando dessa forma né? O teatro eu acho que foi a questão mais prejudicada foi a mais prejudicada das artes porque é aquela arte que depende mesmo da presença né? É muito diferente uma peça de teatro e um filme por exemplo o cinema é completamente diferente né? A linguagem é diferente a forma de fazer é diferente a forma de atuar é diferente mas eu percebo que os artistas os atores de teatro aqui do país conseguiram estão conseguindo experimentar e trazer novas possibilidades agora para essa plataforma É sim e o que que você espera depois da pandemia? Ai nossa depois da pandemia é um sonho né? Todo mundo sonhando com depois da pandemia Olha eu acho que vai ser primeiro uma correria para o presencial eu não acredito que o teatro vai perder a força pelo contrário acho que o teatro está deixando muita saudade muita vontade as pessoas querem ver as coisas acontecendo ao vivo as pessoas querem sentir a energia do artista né? do ator da atriz as pessoas querem estar presentes nessa troca nesse compartilhamento então eu acredito que isso não vai ser prejudicado como as pessoas algumas pessoas estavam falando enfim que o teatro ia acabar que agora pela internet ia ficar tudo mais fácil que é mais simples enfim não acredito nisso sabe? Mas acredito que nós vamos sim manter algumas coisas nós vamos sim manter um espaço híbrido onde talvez a gente possa transmitir ao vivo as peças que também que o público também está presenciando acho que vai abrir um leque de possibilidades né? híbridas misturando todas essas linguagens vai ser algo positivo não estou falando que a pandemia foi positiva por conta disso né? claro que eu preferiria não passar por isso mas acho que vai ser uma transformação positiva sim sim eu queria que você falasse agora um pouco né? do local onde que você trabalha né? das peças que você produziu e tudo mais explicasse um pouco pra gente durante o período agora da pandemia você fala? não, mas não de uma maneira geral tá bom eu comecei a minha carreira aqui mesmo né? em São José sou gaúcha do Rio Grande do Sul e comecei a minha carreira aqui ainda criança e participei de muitos grupos teatrais aqui de São José dos Campos em 2011 junto com outros artistas nós abrimos o Teatro da Rua Elisa que fica aqui no Jardim São Dimas e nesse espaço esse foi um espaço pra pesquisa dos grupos né? pra sediar a pesquisa de grupos que tinha traz e também um espaço de fruição onde nós recebíamos peças de outras partes do país recebíamos peças de outros grupos aqui de São José dos Campos também oferecíamos aula um espaço pedagógico bem consistente e ali também funcionava funciona ainda o meu grupo que é a companhia do trailer Teatro Movimento ali é a nossa sede a gente tem uma pesquisa bastante voltada a um teatro performativo né? bastante contemporâneo trabalha com mídias e projeções uma estética bem elaborada assim e eu também faço trabalhos em outros grupos agora na pandemia eu trabalhei com a Companhia Teatro da Cidade a gente por exemplo fez uma peça toda ensaiada pelo Zoom a gente ensaiou a peça toda pelo Zoom marcações e tudo mais aí nós nos encontramos dois dias no teatro aí fizemos tudo ao vivo pessoalmente gravamos né? o material foi editado e a gente teve como resultado um espetáculo chamado Coração nas Sombras que tá recorrendo aí festivais mostras e tá aí na internet né? Fora isso dentro do meu grupo mesmo nós também ensaiando pelo Zoom estamos trabalhando num projeto chamado Back It Audio Tour foi pensado pra fazer pra ser feito ao vivo nas ruas nos espaços de grande comércio né? no centro da cidade shoppings supermercados pra falar um pouco sobre sociedade de hiperconsumo mas infelizmente com a pandemia a gente também teve que adaptar e estamos fazendo via internet e o teatro mesmo ele tá fechado desde março mas a gente continua com toda uma programação através da internet a gente tem mostras toda sexta a gente tem uma peça às 19 horas um boteco um boteco onde a gente troca ideia conversa às 22 horas e às 23h59 a reexibição da peça das 19h então a gente mantém essa programação através das plataformas digitais e o espaço ele tá servindo como local de gravação pros grupos aqui da cidade nós estamos recebendo muitos grupos pra gravarem seus trabalhos pra poderem continuar fazendo girar suas obras e também pra continuar sobrevivendo delas né sim agora mudando um pouco de assunto você falou da questão mercatológica né a questão do né da arte enfim a arte como uma forma só de entreter né eu queria falar te perguntar o seguinte essa indústria cultural se assim pode se chamar ela é o principal obstáculo né pra quem produz essa arte de maneira independente eu acho que ela não é o principal obstáculo mas ela é um dos obstáculos né e na verdade não é nem ela especificamente porque eu não eu não vejo problema nenhum é de uma arte mercadológica estar dentro do mercado tudo bem agora o problema que acontece aqui é que é uma arte mercadológica com função de venda né com função puramente de entretenimento que em grande parte das vezes acessa o dinheiro público e ao qual eu e você não temos acesso então você pega por exemplo uma vinda pra cá do círculo de sua lei o círculo de sua lei só vem através de leis federais ah não mas eu vi lá que é o banco bradesco que está financiando sim o banco bradesco está financiando mas ele está tendo seus impostos descontados ele não financiaria à toa então assim é um financiamento público com dinheiro feito com dinheiro público mas para um produto ao qual o público a comunidade não consegue acessar porque os ingressos apesar dele estar sendo financiado custam 300 400 600 até 700 reais quanto é o salário mínimo hoje 900 reais quando que um pai de família vai conseguir levar uma mãe de família vai conseguir levar seus filhos seus 3 filhos para assistir algo que custa digamos que seja 300 reais o ingresso uma mãe e 3 filhos são 1.200 reais então a pessoa não come naquele mês não paga aluguel não faz mais nada então aí que eu acho que é um grande problema sabe essa confusão porque eu por mim não tem problema nenhum desse tipo de coisa existir claro que eu não vou assistir mas para quem quiser ir lá ver está lá agora o problema é esse você ter um super investimento para poucas pessoas eu acho isso uma contradição enorme é sim então tentando ainda nesse tema então pode-se concluir que apesar de tudo existe espaço tanto para essa indústria e tanto para a arte independente eu acho que tem espaço para tudo no mundo e a gente tem um sistema aí que eu não vejo uma possibilidade da gente acabar com esse sistema e esse tipo de arte é fruto desse sistema então enfim emprega algumas pessoas você tem lá costureira você tem lá o cara que arruma a luz você tem os atores você tem também uma está girando ali o mercado está girando está entregando pessoas enfim agora o mercado independente ele precisa de financiamento do Estado por quê? primeiro porque ele tem uma função uma função que é social aí cabe também aos artistas terem pessoas colocarem a mão na consciência e pensar a minha arte é pública o que eu estou fazendo serve a comunidade serve ao outro alimenta a discussão alimenta a reflexão ou será que eu estou só fazendo uma versão empobrecida daquele daquele espetáculo mercadológico porque existe função social seja ela de esclarecimento de reflexão de alimentar o campo subjetivo do indivíduo se isso está sendo visto tem que ser comentado tem que ter investimento público assim como tem investimento público para a saúde para a educação porque a cultura também é uma uma importante ferramenta de sustentar a ação social sim em relação à questão do financiamento público para a arte independente vocês já foram censurados por determinada peça porque o Estado não gostou ou isso acontece de maneira digamos assim mais técnica o critério sim isso acontece de maneira velada não aconteceu comigo conosco diretamente nunca aconteceu nós temos um caso bem emblemático aqui na cidade de São José dos Campos um poeta o Jorge ele fez um livro e nesse livro tinha alguma uma poesia que trazia alguns palavrões e aí as pessoas ficaram escandalizadas e o livro dele foi retirado da biblioteca então eu entendo isso como censura né mas enfim nós tivemos também agora no começo do governo estamos tendo agora também né a gente vê que muitas pessoas inclusive estão sendo presas por escreverem suas opiniões a respeito da situação atual do país nas páginas sociais e tal mas houve um momento que foi bastante houve vários casos um atrás do outro de peças que foram censuradas mesmo né foram impedidas de acontecer em várias partes do país aqui em São Paulo no Rio de Janeiro grupos conhecidos um grupo de amigos nossos de Santos que faz uma crítica bem dura à polícia militar do estado de São Paulo também foram impedidos o diretor deles chegou a ser preso por conta disso né infelizmente sempre infelizmente não né mas nesse processo que estamos muitas dessas censuras elas estão sendo feitas de forma velada como você colocou de acordo com critérios técnicos né temas que não são relevantes opa como assim temas que não são relevantes para quem né enfim mas estão acontecendo muitos casos sim em relação a questão né ainda voltando nessa questão do atual momento histórico né você percebe que existe um aumento da produção artística que as pessoas digamos assim estão mais inspiradas né pra pra poder pra poder fazer uma poesia pra poder fazer uma peça você percebe que está tendo um aumento disso ou não assim eu acho que existe realmente essa coisa porque existem alguns artistas que conseguem lidar com essa frustração e transformar isso em arte mas acho que essa também é uma ideia um pouco romantizada sabe ai na ditadura militar nós tivemos músicas incríveis por conta da ditadura militar né então ela ajudou os artistas gente não a ditadura militar foi horrível pra todo mundo o fato de ter sido feito uma música bacana e tal ó legal foi feita essa música mas a gente gostaria que fosse outra situação que ela tivesse vindo por outro motivo né nós já temos mazelas suficientes pra nos inspirar né as mazelas que nós temos a miséria a fome a desigualdade social a gente já tinha a gente já tinha a gente não precisava não precisaria de mais isso mas o que eu tô percebendo num aumento exponencial de produção foi por conta da injeção da verba advinda da Aldir Blanc né os artistas acessaram o dinheiro depois de ficar aí dez meses sem renda haja vista que dez meses não são sete meses sem renda que foi mais ou menos de março até dezembro então depois de ficar esse período todo sem renda acessaram essa verba da lei Aldir Blanc e estão produzindo muito mas por que estão produzindo muito porque a lei ela tem que ser todos os projetos tem que estar fechados no final de abril então todo mundo fazendo um monte de coisa tanto que você pega aí hoje sábado tem espetáculo lá na Rua Elisa no Ponto Gatilho tem espetáculo na Fundação Cultural no site da Fundação Cultural no canal do YouTube e tem muitos festivais acontecendo porque tá todo mundo cumprindo esse calendário da lei Aldir Blanc só que a partir de maio acabou os artistas vão voltar pra aquela situação de não terem como como ter o seu sustento ali seu pão seu aluguel pra voltar essa situação por isso que tá se brigando por uma outra edição né da Aldir Blanc mas enfim é isso eu vejo que tem vários vários jeitos da gente ver essa perspectiva aí sobre produção em tempos de crise sim e você também percebe também você falou dessa questão de romantizar né e dos tempos difíceis você percebe que existe uma desmoralização por parte dos artistas também né e caso exista como lidar com essa situação uma desmoralização que você que você diz uma campanha contra o artista não uma desmoralização não tô notado tipo a situação tá muito difícil e então né acabar insistindo de fazer o que gosta e partindo pra outra coisa uma desmotivação é desmotivação desmoralização desmotivação entendi sim com certeza mas assim muitos artistas são desmotivados e partindo pra outras coisas mas não só pela desmotivação pela tristeza pela dificuldade pela depressão é essa energia difícil de ser digerida né não só não só por isso mas porque não há meio de sobrevivência nesse momento em que a gente não pode apresentar não pode abrir os teatros a gente não pode se encontrar com o público não há outro meio de sobrevivência não há então assim estamos vivendo agora um período de suspensão que vai acabar em abril agora no dia 30 né a gente ficou de dezembro a abril trabalhando com essa verba da lei Aldir Blanc então produzindo colocando espetáculos fazendo acontecendo e todo mundo pagando aluguel e comendo e café almoço e janta só que abril tá chegando né e isso é muito desesperador porque são mães de família são pais de família tem criança tem casa tem aluguel tem tudo então acaba partindo sim pra outras outras possibilidades né eu vi aí muitos comentários de colegas que estão vendendo comida né fazendo tortas salgados trabalhando de Uber pessoas geniais no ramo artístico mas que não estão encontrando espaço mesmo pra sobreviver sim e em relação a questão de São José dos Campos né com a arte né São José costuma ser uma cidade onde a pessoa trabalha e vai pra casa e acaba não consumindo né produção não acaba tipo parando pra ver alguma produção artística né seja tipo seja desde você sair à noite pra ver um show até ir pro teatro como que como que você enxerga essa questão né porque é diferente de São Paulo São Paulo né é uma coisa que eu acho bastante legal né que se você olha pro lado você vê um quadro pintado se você para pra sentar aí você vê tipo apresentação de dança vê um cara tocando né e né diferente do que é aqui em São José sim isso que você falou e você trouxe assim dois elementos que são bem importantes São José sempre foi sempre foi é um pouco forte mas há muito tempo é uma cidade de dormitório então as pessoas vêm pra trabalhar nas empresas aqui e tal né e fazem seu trabalho durante o dia e voltam pra casa pra dormir final de semana dada a proximidade que nós estamos de São Paulo as pessoas vão pra lá pra São Paulo pra consumir arte e cultura lá isso é muito 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 corriqueiro você tem inclusive é como é que é o nome é pessoal que aluga ônibus pra ir sabe não vão na peça fazem uma lotação num ônibus pra assistir peça em São Paulo todo esse movimento assim né excursões tinha me perdido a palavra fazem até excursões pra museus e pra e a cidade mesmo o panorama cultural da cidade fica um pouco desprezado mas acho que também é uma questão da gente manter uma oferta durante algum tempo a gente ficou com um espetáculo no teatro sempre sábado e domingo sábado e domingo sábado e domingo sábado e domingo sempre tinha e a partir do momento que a gente começou a ter essa fluência da programação as pessoas começaram a vir né então quando a pandemia chegou a gente já tava com o público constituído ali do teatro da rua Elisa pessoas que iam lá no sábado e no domingo pra assistir alguma coisa a pessoa nem sabia o que tinha mas ela sabia que tinha alguma coisa lá porque muitas vezes por exemplo os espaços que são geridos pela fundação cultural Cassiano Ricardo aqui na cidade de São Paulo na cidade de São José a fundação ela é como a secretaria de cultura da nossa cidade né nós não temos secretaria de cultura nós temos a fundação cultural os espaços geridos por ela a maioria fecham funciona no horário comercial então para o trabalhador que também faz o horário comercial das oito às cinco quando ele sai não tem mais um lugar público né pra ele consumir cultura realmente não tem tá fechado final de semana a mesma coisa a casa de cultura tá fechada no final de semana que seria quando o trabalhador pode usufruir poderia usufruir disso né então essa falta essa falta de uma oferta sempre uma oferta fixa e se você faz um dia nesse mês outro dia no outro mês outro dia no outro mês a pessoa não cria não tem aquela constância sabe ela não sabe quando vai acontecer como vai acontecer então na rua Elisa a gente estava fazendo assim e estava dando bem estava dando bastante certo sim e qual é o perfil do público hoje do teatro aqui em São José olha isso é uma coisa que é difícil de falar né porque é um público bem eclético mas o teatro ele ainda é uma arte elitizada infelizmente por mais que a gente que a gente busque uma comunicação com a comunidade e que o nosso ingresso seja lá no teatro da Relisa funcionava a vinte e dez reais então dez reais é menos que um açaí vamos dizer assim né mas pra muitas pessoas ainda é difícil né e existe uma catraca social uma catraca invisível sabe que a pessoa não se sente à vontade em determinados espaços eu sinto percebo muito isso algumas comunidades não se sentem à vontade pra ir ao teatro elas ah não acho que aquele lugar não é pra mim não tem roupa pra ir pra aquele lugar eu não tenho né porque existe todo um pensamento imaginário mesmo de que aquilo é um lugar pra pessoas cultas pra pessoas de um outro nível social né existe todo esse imaginário mas nós temos muitos muitas ações que são feitas direto na comunidade e eu acho que isso é muito importante sabe você levar o teatro lá pra comunidade sim e como que a gente faz pra quebrar isso então eu acho que na verdade é preciso de uma política pública cultural pensada para isso né nós temos nos bairros em alguns dos bairros mais acertados alguns possuem casa de cultura que são administradas pela prefeitura então eu acho que tem que haver um plano pra expandir a ação dessas casas e pra chamar cada vez mais pessoas pra assistirem as peças participarem sentirem que aquele espaço é um espaço de pertencimento delas acho que isso é muito importante pelo menos a gente tem tentado fazer isso aqui na rua Elisa né a gente sabe que a gente está numa área que é uma área privilegiada da cidade a gente está no Jardim São Dimas então é muito difícil pra um pai de família pra uma mãe de família trazerem a família toda aqui pra pro centro a gente sabe que cinco passagens de ônibus hoje de volta quanto que vai dar né não é não é fácil ainda assim a gente tem sempre nas ações pedagógicas uma porcentagem de bolsas a gente tem sempre nas apresentações uma porcentagem de ingressos gratuitos então são pequenas ações que nós fazemos no nosso espaço mas é necessário uma política pública cultural integrada pensando nisso sim e você acredita que então com a com essa crise econômica também né que está afetando muito milhares de trabalhadores esse cenário tem de se agravar ainda mais com certeza com certeza é é eu quero ser otimista porque acho que a gente tem né nossa obrigação assim ter uma um pensamento e uma ação positiva diante de tudo que está acontecendo mas o que eu acho mais provável é que os próximos anos sejam sejam bem mais difíceis né por conta desse agravamento da crise econômica essa crise sanitária pela qual nós estamos passando com certeza vai gerar ainda mais desequilíbrio econômico e aí pensando na perda dos empregos que tem muitas coisas fechando não vemos uma preocupação do estado em subsidiar esses esses comércios de alguma forma fazer algum tipo de ação para que esses comércios não se fechem para manterem essas vagas de emprego então até agora a gente não vê um plano um pacote sabe um pensamento articulado né que dê conta pelo menos de minimizar tudo isso que está acontecendo e que continuará acontecendo aí pelos próximos cinco anos sim e com tudo isso que a gente conversou né qual que seria então a importância da vacina para o teatro nossa total eu acho que na verdade a importância da vacina para tudo para essa saúde física para a saúde mental para a saúde econômica do país né se a gente tivesse concentrado as energias na compra da vacina e não ficar brigando para não usar máscara obrigando para não fechar as coisas essa briga absurda que aconteceu aqui no país se os estóxidos tivessem sido focados na compra da vacina a gente estaria muito mais próximo de uma certa volta por cima né de uma certa normalização mas do jeito que está realmente vai ser difícil sim e você falou dessa briga né de abrir e fechar né o teatro né como você muito bem falou depende do público né depende do presencial e tudo mais né como que você enxerga essa briga né porque existe uma pressão material né acho que em muitos lugares que produzem arte de querer se abrir né é assim eu respeito a dor das pessoas né no sentido de verem seus espaços sendo fechados isso é uma coisa muito difícil nós mesmos estamos numa situação muito muito complicada mas ainda assim o nosso posicionamento é de não abrir nós não abrimos nem durante a fase laranja quando nós poderíamos ter aberto com poucas pessoas nós preferimos não abrir porque nós entendemos que a saúde das pessoas que o bem-estar das pessoas e do coletivo é ainda mais forte do que a nossa própria existência ou resistência então assim se a gente precisar colocar pessoas lá dentro correndo risco a gente vai preferir fechar sim e não é interessante é uma pena né que várias pessoas não pensam assim dessa maneira seja seja para abrir um estabelecimento o comércio e tudo mais Karen eu queria que você falasse um pouco agora né quão custoso né é produzir uma peça de teatro nossa é muito custoso quando a gente foi no papel uma planilha financeira tudo que é envolvido a gente vê que realmente não é fácil porque tem os artistas né que estão ligados à criação do espetáculo você tem atores e atrizes diretor diretor musical muitas vezes você tem músico no palco também aí você tem material gráfico que é pensado por um artista por um designer gráfico e também a impressão desse material gráfico que é feito numa gráfica e tal aí nós temos toda a criação de cenário figurino que são outros profissionais envolvidos nós temos o material desse cenário figurino normalmente a gente vai pra São Paulo comprar antigamente ia né agora não vai mais mas que íamos pra São Paulo comprar então aí tem a costureira pra fazer esse cenário figurino aí você tem o almoço dos ensaios que você almoça num restaurante perto do teatro então é uma cadeia muito grande né quando as pessoas falam dessa questão da arte da cultura elas nunca pensam nisso né que são muitos profissionais envolvidos muitos profissionais empregados nesse ciclo é e bom o foco é a questão financeira né então assim é é bem é bem dispendioso sim uma produção em média uma produção de um espetáculo vai custar mais ou menos uma produção do espetáculo e dez apresentações vão custar em média oitenta mil e e quanto que vocês ganham de volta cachê de atriz você fala é cachê depende depende do projeto né é em torno de mil mil e duzentos reais um cachê um cachê mensal pra você ensaiar sim um pouquinho mais de salário mínimo sim e e vocês e você tem plano pro futuro quando a pandemia acabar é eu tenho plano de sair abraçando todo mundo na rua sabe profissionalmente nosso plano é fazer com que essas experiências que nós criamos online adaptá-las para ou refazê-las né recriá-las para o universo presencial que era o nosso objetivo mesmo nosso primeiro objetivo a gente vai passar aí pelo menos uns um ano um ano e meio trabalhando trabalhando na adaptação desses projetos e na circulação deles sim e você tem agora vamos as perguntas mais amplas um pouco mais bobas você tem alguma influência né no modo de trabalhar tipo de algum artista algum diretor tem muitas pessoas que me influenciam muitos trabalhos lindos que eu gosto muito tem a Pina Bausch tem trabalho incrível trabalha com dança teatro é algo que me inspira muito o Teatro Oficina aqui em São Paulo o Oi Nós aqui pra Vez lá de Porto Alegre também é um grupo muito bacana com uma pesquisa em teatro performativo incrível tem bastante gente que me inspira bastante sim Karen estamos aqui chegando ao final de uma entrevista do Mesa de Debates primeiramente quero agradecer por você ter aceitado o convite foi uma conversa bastante legal bastante importante também o momento que nós estamos vivendo e também uma maneira de responder a tudo isso e eu acredito que a arte pode sim cumprir esse papel então quero agradecer e passo para as considerações finais Muito obrigada por ser muito feliz é sempre bom conversar sobre teatro e refletir um pouco sobre esse momento que nós estamos vivendo colocar essas questões importante para que a gente possa analisá-las e perceber que existe um caminho que é difícil mas que está aí essa situação ela vai passar nós vamos conseguir sobreviver a ela espero que todos nós consigamos sobreviver a isso que está acontecendo e que a gente volte com as forças ainda mais renovadas sim então Karen mais uma vez muito obrigado muito obrigado a você que estiver assistindo esse vídeo peço para que se inscreva no canal mesa de debates curta a nossa página do facebook curta esse vídeo no youtube outros vídeos que são produzidos pelo canal e também siga a gente no instagram além de compartilhar esse vídeo nas redes sociais para ajudar a projeção do canal crescer ainda mais então pessoal fiquem atentos a nossa programação semana que vem traremos paciente coisas debates assuntos paciente relevantes e paciente importante então é isso até a próxima pessoal fui tchau